Uma coisa não podemos negar, toda história de mitologia é muito fascinante, não é? Então se você gosta desse conteúdo, fique comigo até o final deste vídeo, porque ele vai estar muito interessante. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e também ative o sininho para não perder nenhum vídeo interessante como este. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Quirino Pinheiro e você é muito bem-vindo ao Verdade Secreta, onde buscamos os melhores assuntos para você. Gaia, a deusa da terra. Ela não precisa ter pai nem mãe, já é a própria criação por si só. Gaia foi uma das deusas primordiais da mitologia grega, nascida no grande princípio da criação, ou seja, é a grande mãe de tudo já criado. Quais segredos envolvem essa entidade? Bem, pensando nisso, elaboramos um vídeo bem completo para você. Mas antes de darmos continuidade, já deixe o seu like para fortalecer o canal. Eu me chamo Inácio Dias. Seja bem-vindo ao Verdade Secreta, onde trazer os fatos para você é a nossa prioridade. Vamos ao vídeo. Gaia, representada pelos símbolos das frutas e grãos, foi a grande responsável pelo nascimento dos poderosos deuses da mitologia grega, possível graças à sua união com Urã no céu. Não só essa parceria deu frutos. Unindo-se a ponto o mar, surgiram os deuses dos mares, junto com o próprio Tártaro, criou os gigantes. Da sua própria carne terrena, as criaturas mortais surgiram, fazendo jus à sua forte figura feminina de mãe-mulher. Gaia também teve papel fundamental nas diversas histórias da mitologia grega. Na realidade, ela somente não aceitava a maneira como era tratada, rebelando-se contra os responsáveis. O primeiro foi seu marido, Urano, quem lhe deu muitos filhos, dentre eles os Titãs e Ciclopes. Outras três criaturas, últimas a nascer, não eram das mais bonitas e gentis, causando no pai uma certa, e até compreensível, a aversão. Eram os Hecaton, Quiruscoto, Briareu e Giges, grandes gigantes de cem braços e cinquenta cabeças, escondidos por Urano à força e secretamente nas profundezas de Gaia, assim que vieram ao mundo, sem sequer terem visto a luz do dia. Tão maldoso foi com suas criações, que Urano sentia prazer e alegria nos seus atos, deixando Gaia furiosa. Como qualquer mãe protetora, a deusa da terra resolveu dar uma lição em seu esposo, criando um novo elemento de pedra acinzentada e o moldando na forma de uma grande foice. Ela contou seu plano para todos os seus filhos, tomada pelo estresse e indignação, e disse querer punir o pai pecador, em troca da obediência de todos eles. Quem não tem medo de uma mãe fervorosa? Até os titãs tiveram e não proferiram uma só palavra a Gaia, a não ser Cronos, o deus do tempo, que tomou as dores da sua querida mãe e se colocou à disposição para dar uma lição em seu pai. Satisfeita e feliz com a atitude do filho, Gaia organizou tudo. Escondeu Cronos, o armou com uma grande foice e preparou uma grande emboscada, procurando pelo amor de sua esposa. Urano veio durante a noite e se espalhou como um véu por cima de Gaia. Inesperadamente, Cronos apareceu, esticando seus braços e empunhando a grande foice. Desmembrou seu pai em um só ato e jogou suas partes para bem longe. No entanto, não só seu marido trouxe desgosto para a grande deusa da terra. Cronos, que um dia já foi seu grande aliado, também aprontou com a própria mãe por puro egoísmo. De acordo com uma profecia, o deus do tempo seria superado por um de seus filhos, algo inadmissível para um titã tão poderoso como ele. Assim, para não correr o risco de tornar realidade a profecia, Cronos engolia cada um dos seus filhos ao nascerem, deixando Réia, sua esposa e titânide, em constante luto. Mais uma mãe ferida, mais um motivo para se rebelar. Réia, logo antes de trazer o grande zeus ao mundo, e prezando pela vida do futuro deus dos deuses, pediu socorro aos seus pais. Ela queria a ajuda de Gaia e Urano para tornar o nascimento de Zeus um evento escondido de Cronos. Como bons pais, os deuses primordiais escutaram sua filha e resolveram ajudar, contando a Réia a história da profecia e do significado do nascimento de Zeus. Logo antes do nascimento, Gaia e Urano enviaram a titânide para Creta, e ao trazer o deus à vida, Gaia o tomou pelos braços e o escondeu em uma caverna secreta. No lugar do recém-nascido, ela entregou a Cronos uma pedra enrolada em um tecido, sendo imediatamente engolida por ele, no lugar de Zeus. Seria possível Gaia ter algum conflito também com seu neto? Infelizmente, sim. Zeus, com toda superioridade, também aprontou durante a Guerra dos Titãs. A Titanomaquia, liderados por Cronos, os titãs lutaram contra os deuses do Olimpo, todos sob liderança de seu filho Zeus. Gaia já estava irritada com a situação, ao ver filho e neto lutando. Mas a gota d'água veio, quando os titãs quase acabaram com os deuses. Deprimida, ela espontaneamente deu à luz aos gigantes, que, ironicamente, também acabaram se voltando contra os olimpianos. Uma profecia surgiu em seguida, dizendo que os deuses do Olimpo somente conseguiriam derrotar os gigantes e vencer a guerra com a ajuda de um mortal, em um evento chamado Gigantomaquia. Ao saber disso, Gaia fez de tudo para encontrar uma droga, capaz de impedir a destruição dos seus amados gigantes, mesmo com a ajuda de mãos mortais. No entanto, Zeus contou com Hélio, o Sol, Selene, a Lua, e Eos, o Amanhecer, para destruir essa substância. No final, com a derrota dos gigantes, a deusa da Terra, ficou ainda mais furiosa, e unindo-se ao Tártaro, gerou o mais poderoso monstro da mitologia grega, o colossal Tifão. Seu filho mais jovem, e também o mais forte. Mais detalhes sobre Tifão, e as guerras divinas, contamos em Titanomaquia, e Gigantomaquia. E você? Acha que Gaia foi a grande mãe natureza gentil? Mulher guerreira e mãe protetora? Ou flor que não se cheira? Deixe seu comentário. Agora é o seu momento de participar do vídeo. Comente aí o que você achou. Se já conhecia essa curiosidade, ou se tem alguma sugestão de vídeo, sua participação é importante para o canal. Bem, eu vou ficando por aqui. E conta aí, você já conhecia essa história de gigantes com 100 braços e 50 cabeças? Bem interessante, não é? Então, se você gosta de assuntos como este, não se esqueça de se inscrever, se ainda não for inscrito. Porque tem muita gente que assiste nossos vídeos, mas simplesmente não clica nesse botãozinho aqui embaixo vermelho para se inscrever. Então, se você gosta de assuntos como este, clique em se inscrever e ativar o sininho. Também deixe o seu comentário, compartilhe, porque assim o YouTube entende que o nosso canal é relevante para você e vai indicar os próximos vídeos quando a gente publicar aqui no canal. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muita luz e sabedoria, um forte abraço e até o próximo vídeo com muito mais assuntos interessantes como este. Fui. Gratidão. Música Música Legenda Adriana Zanotto